As vezes alguém me pergunta quem cuida de mim As vezes alguém me pergunta quem me faze-lhes assim Lá no sorriso dos lábios, ouvindo os olhos e filhos assim Deus foi na de mim Deus foi na de mim Deus foi na de dar Deus é no olhar de vocês Deus foi na de mim Deus foi na de nós Deus é legal em você Deus foi na de mim 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 Deus muda em nós Deus muda em você Deus muda em mim Deus muda em nós Deus muda em você Deus muda em mim 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 Deus muda de nós Deus vergonha em você Deus muda em mim Deus muda de nós Deus vergonha em você 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 Deus vergonha em você